Depois de 5 mil vídeos de camuflagem, eu descobri a camuflagem que estatisticamente aumenta seu dano. Olha lá, assim, no último vídeo, eu tinha mostrado essa camuflagem de ganso aqui, né? Foi o vídeo que eu terminei de pegar todas as camuflagens do jogo. Só que, por exemplo, essa camuflagem aqui, a versão do multiplayer dela é verde e a versão do zombie dela é vermelha, né? Então aqui tem a camuflagem de ganso do Ben. Olha só que bonito esse ganso, mano. Rodrigo é o nome dele. Só que daí se você vir pra versão dos zombies, que é a versão do Boberto dela. Olha a cara de do mal do Boberto, mano. Boberto não está para brincadeiras hoje. Mas é assim, tipo, se você pegar essa camuflagem, você provavelmente nem vai ver os ganso ali. Ela parece, tipo, aquelas camuflagens de tigre vermelho. Mas é, hoje eu vou usar, tipo, a dualidade dessa camuflagem. Ganso do Ben e Ganso do Mal. Eu não acredito que eu acabei de falar isso num vídeo de Kod, mas vambora. Eu amo Grace. Qualquer momento, tipo, nessa cutscene aqui vai aparecer eu me ajoelhando e pedindo ele em casamento ali. Eu tenho que comprar 10 pacotes na loja pra acontecer essa cutscene secreta. Eu não sou empregado da Activision. Meu Deus, eu spalei de cheiro. Cara, eu tenho quase certeza que eles abaixaram, tipo, o porcentagem de chance de você spalar de cheiro nesse mapa. Só porque eu ficava reclamando. Agora é, tipo, uma vez a cada 10 partidas. Antes era 20 partidas a cada 10. E, tipo, ela quebrava a barreira da matemática, simplesmente. Meu Deus, muito obrigado por estar sem colete, amigo. Meu Deus, não, pera. Isso aqui é um parkour. A ver, olha isso. Também tô surpreso que eu te matei com uma arma do NW2. Cara, a real tá dando challenge de tier. Não, assim, tipo, você tem que ter um certo nível de confiança pra dar challenge de tier. Ou você tem um ego muito grande, porque eu faço isso toda hora. Ah, faz só as apostas. Será que a maldição na primeira safe vai acontecer, mano? Porque eu já tô com 9kg na primeira safe. Vou matar esse cara que vai estar no loadout de cara agora. Ficar só olhando. Mano, eu sei lá. Eu não consigo usar handset com mira. Tipo, dá muita agonia, velho. Ah, bom. Peguei a handset de ganso. Zerei a vida. Olha lá, e assim, eu tô com essa build de Remer 9 de diferentes logs. Geralmente eu uso ela com aquele, ficando aqui, mudou a ir no site dela. E eu tô sem silenciador também, né? Que é uma coisa que eu nunca mais fiz. Porque eu quero ter status com essa build pro player funcionando 2023, 2024, 2025, 4K, 60fps, 144Hz, original pirata. Ah, mano, tem um monte de gente falando de DTOS nessa partida, mas aparentemente eu sou o Ender Pierce, velho. Eu tenho resistência a lag. Ou será que eu que tô dando DTOS pra conseguir uma partida boa? Olha lá, já conheço a caída dos caras. Sério que furtaram minha kill, a maior armada aqui, né, velho? Eu só vi esse cara fazer esse negócio dos homens aqui desse drop. Tá bom, ou eu sobrevivi a segunda safe sem morrer nenhuma vez. Então, assim, em teoria pra essa partida ser boa. O que é muito preocupante, porque antes de gravar isso aqui eu ganhei uma partida com 25kg, cara. Então, assim, o isso que eu vejo tá só me olhando ali. Eu falei, isso era demais, né? Graças pro teu colegiado em ação. Meu Deus, muito obrigado por não rushar em mim. Ah! Mano, eu girei que você aqui era um cara. Meu Deus, eu dou um turn on nesse cara. Mano, é, foda-me, mano. Nesse jogo você só escuta os passos quando o cara já tá colado, te beijando, basicamente. Tá, o cara engoliu meu loot e vazou, né? Felicidade. Mano, o cara é meu loot. Ah tá, meu loot tá aqui mesmo. Ele não pegou minhas armas, por algum motivo. E agora que eu vejo que eu peguei uma granada de gás nele da B-Smoke, que é a chance disso aqui da merda muito grande. A não ser que tenha um escudeiro. Se eu tiver um escudeiro aqui e eu puder atacar essa granada de gás nele, eu vou ficar muito feliz. Ah, mas nem queria ganhar aquela partida também, mano. Olha de merda de ganso aqui normal, velho. Se eu tivesse usado o ganso do mal ali, eu provavelmente ia ganhar. Mano, é engraçado que, tipo assim, a única coisa que os caras tiveram que fazer pro Graves, tipo, deixar... Caraca, outra? Tio jogo? Pelo amor de Deus? A única coisa que os caras tiveram que fazer pro Graves, deixar de ser um personagem sério, é colocar ele na intro do arzão aí pra eu ficar zoando ele. Realmente, cara. Eu concordo plenamente com essa frase. Nossa, a M3C me devolve essa tiro. Nunca reconhei de você, tiro. Mano, a M3C é de longe a arma mais inútil desse jogo. Não tem como. Tipo, mano, pra essa arma ter, meu Deus, duas termitas a cada. Porque eu tenho quase certeza que o jogo tá me dando nisso pra eu me preparar com um escudeiro aqui. Não, tipo assim, eu quero falar, mano, não existe arma mais inútil que a M3C. Porque, tipo, ela tem recupa cacete e ela não mata rápido, cara. Pelo menos eu não sinto, né? Vai que ela não é o método secreto aí, a gente que não sabe. Ah, que viagem! Nossa, isso pareceu muito que eu tava de hack. Me desculpa. Tipo, eu sou muito acostumado a... Do nada, sem motivo nenhum. Tipo, sei lá, eu tô saindo aqui, eu já entro mirando assim. É, pode confiar em mim. Eu não uso programas ilícitos de terceiros no meu computador. Quais vezes o mosquito me acertar aqui em cima? Zero, né? Porque o mosquito do jogo não faz sentido. Vou aí guardar mais duas termitas aqui. Quatro não é o suficiente pra matar o tanto de escudeiro que vai ter nesse lado. Mano, é engraçado que, tipo assim, essa Remer 9 aqui do cara, ela tá sem mira. E, tipo assim, eu só consigo usar a Remer 9 sem mira se for a dos caras. Se for a minha, se eu fizer uma, eu não acerto nenhum fucking tiro. Tá, já caiu o monodote, então eu nem vou comprar outro. Vou pegar um vantzinho aqui. Eu não comprei um vantzinho, eu comprei um colete sem querer. Eu pneu o vant. Tô parecendo até o doubles. Contando que eu não chegue em 10 kills na primeira safe, a moda só não se aplica. Então, em relação a isso que eu tiver com 9 kills e tiver quase... Quase terminando a primeira safe, eu vou esperar passar pra segunda. Meu Deus, tá tendo festa aqui na praia. Cara, eu nem tomei dano disso aqui. Eu amo esse jogo. Assim, a chance desses caras... Meu Deus, eu deixei minha serbita no loadout. Ah, não, eu tenho mais dano aqui, então não sei. Já tava cogitando morte aqui, achando que o do escudeiro, tipo, ia chegar pra mim já. Maluco, eu vi minha sombra ali atrás, eu jurei que era um cara. Cara, pela primeira vez na minha vida, eu, tipo, fiz um feito. Eu ouvi os passos de jogo e eu sabia de onde que o cara tava vindo. Sim, amigo, eu voltei no seu loadout só pra te matar, cara. Nossa, esses caras acharam muito que eu tava de hack agora, mano. Eu falo, tipo, eu sempre dou essas miradinhas, tipo, pra ver se o cara tá... Se o cara tá, tipo, no ângulo que tá na minha visão. Mas, tipo, ele tava atrás da parede agora. Eu vou muito tomar charodão depois da partida, não tem nem por que esconder mais. Olha isso aí, eu pulo os lugares, não tô no dano de queda aí. Nesses caras, acho que eu sou cheatado, né? Eu tô usando esse sensor aqui só pra... Pra esconder mesmo. Eu sabia, eu sabia, eu sabia. Eu tenho a termita, eu tenho duas termita. Eu guardei elas exatamente pra esse momento. Pode vir. Nossa, eu tô tão hypado pra matar esse escudeiro. Vocês viram como eu troquei pra faca só pra poder falar que eu não errei uma faca? Já precisa esse cara me dar um quickscope? Tipo, mano, ia ter sido cômico pra ele. Pra mim não seria. O cara não perde mais. A primeira partida eu tava trolando, só. Mas, ó, o skill based, ele tá repensando, assim, nos lados que ele me coloca, tá ligado? E tudo isso só pra eu poder ver o Graves duas vezes na mesma partida. Parece que é um puta incentivo bom pra você ganhar a partida. Ver o Graves duas vezes. Tá, mano, mas assim, falando sério agora, é, pelo menos um repórter daquela partida ali, eu também. Meu Deus, eu tô no lobby privilegiado por Jesus Cristo. What the fuck? Esse lobby foi um patrocínio de Jesus Cristo. Aproveite, você já sofreu demais. Mano, tá, tá, não tá fácil. Não tá fácil, cara, não tá fácil. Tá, mano, eu vou cair nessa casinha aqui, na casinha da vovó, relaxadinho de boa. Meu Deus, se eu morrisse de queda aqui, eu ia rir tanto. É sério. Coloca, coloca o guardião. Tô certo. Não sei mesmo, eu acho que essa é a primeira kill de Interceptor que eu pego desde a Season 1, velho. Meu Deus, ele joga com 2-2 de Sense. Ai, bebê até o FPS, é o único 3-Hard Glob, mano, bebê até o FPS. Tipo, eu não tenho chance de estar aliado, não existe nenhum universo onde eu mato ele e ganha essa partida. Eu tô morto, né? Lucas Pinheiro, Lucas Pinheiro. É sério. É sério mesmo que ele deixou a minha dispersão no meu lado. Mano, aqui eu morri pro gás, né? Mano, na moral, eu acho que eu literalmente só morri pro bebê do FPS nessa partida. Ah, não é possível, cara. Eu tava só esperando a hora certa pra na third party nesse 3-Hard debaixo de mim. É o bebê até o FPS. Não é possível. Eu realmente tentei varar pedra com uma FR de gâncer, né? Olha, essa aí foi a camuflagem de ganso. Eu não sei por que que isso tá no jogo. Aquela ali é do mal, essa aqui é do bem. Provavelmente a gente devia ter dado um nome pra essas camuflagens aqui. Aldemir é o nome dessa camuflagem. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma